Como eu faço? Eu acordo com nossas risadas, passo o dia longe com nossas conversas, me tranco em nosso mundo para não perder nenhum detalhe. Me visto com seu perfume em mim, me lembro de falarmos muito sobre memória olfativa. Ouço as músicas que tocavam no seu carro a caminho do nosso dia. Como eu passo? Eu passo, passo devagar, passo dia após dia. Eu passo, me arrasto, sinto saudade do bem que me fez e que ainda me faz. E faço tudo isso pela paz que um dia me trouxe, que ainda me traz. E aí E aí E aí E aí E aí